Cês tão afim de beijar na boca? Música do nosso primeiro CD ao vivo? E é pra tirar o pé do chão! Você andou dizendo por aí que vai embora E diz que ainda não foi de dó de mim, de dó de mim Tá toda a vizinhança, pena de mim agora Na rua todos dizem dadinho, dadinho Capaz que eu vou chorar, que eu vou sofrer, me iludir Com essa mulherada dando sopa por aí Vou chamar os meus amigos, vou tudo a comemorar Vem seguir, desce e crenca, joga a mão pra cima Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Eu vou beijar na boca Você fez piadinhas comigo pra me humilhar Mas ver se em ti você não tem o dom de contar Não me diga se você só levou a pior Vou mostrar pra você quem é dadinho Com essa mulherada dando em cima de mim Com uma boa, tô curtindo o mar de solteirão Tô lindo, desão, bonita e gostosa Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar E agora é só campo grande, eu quero ouvir Vai, 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 que eu parto pra outra E agora o quê? Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Quem não cantar não vai beijar Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Agora que cê vai, eu tô livre pra beijar na boca Pra beijar na boca Quem gostou faz barulho